Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Vilhena Pra quem me conhece também, eu sou o Vilhena Hummm, que bosta Eu queria dizer que eu tô usando bastante agora o Instagram, o Twitter, o Facebook E é só isso só, vamos pro vídeo agora Eu selecionei alguns jogos meio escrotos aí Foda-se Começamos com Drink Bear Negrete Family X-TOPLAY Vai cacete Tô apertando o X, que essa merda não funcionou Então esse é o primeiro jogo foda de hoje Pode ver que temos gráficos nova geração que a gente faz aqui Não sei Calma, é só vir aqui e pegar a cerveja Ah, você é burro Pega a cerveja aqui Ele cai nessa porra Burrice Com a dificuldade de jogar essa porra Não sei Ah, pegou, pegou Sobe a escada aí, escuma a mão só porque você é pica É, ué E agora, pula Não Pula, cacete Não pula, meu boneco não pula Foda-se Vou pegar mais cerveja então, peguei É, tô vomitando Será que eu tenho que pegar mais cerveja? Peguei, então vou subir a escada agora Vai tomar no cu, puta jogo bosta Começamos o próximo jogo Podemos ver a técnica de Photoshop que ele usou pra fazer esse texto incrível Bravo Olha só, o jogo você aperta o botão e ele bate no celular Moleque, você quer algo melhor que isso? Ainda com os segundos Ou seja, você pode ficar que nem um idiota e fazer o celular quebrar Caralho, que jogo foda, cara Que puta jogo fodido, meu Olha só, o celular não quebra nem fodendo Caralho, eu tô um minuto jogando essa bosta Consegui quebrar o celular Tô abismado com esse jogo incrível Eu também Bom, pra continuar com a qualidade que esse vídeo tá Temos aqui o Baby Panda do Escapo Foda-se Olha só, o jogo começa no bambuzal E uma seta ali Achamos o Baby Panda, porra Olha só, o Baby Panda está ali Escapa, cacete Fechado, ele tá falando É um panda que fala Tá fechado Foda-se, veio uma bomba e explodiu um panda E agora temos aqui o jogo do Charlie Charlie Dá pra gente selecionar aqui microfone ou keyboard Legal E você não precisa gastar um lápis e um papel na sua casa Um puta jogo econômico, você pergunta pro computador Que porra Charlisson, você tá aqui? Vamos andar Parabéns, ele tá Vamos perguntar aqui então Qual a sua comida favorita? Você é burro? Teve me errado, foda-se, ele entende Pergunta pro Charlie Charlie Não, claro Não, não é a comida favorita dele Perguntar algo intelectual agora pra ver se ele manja, né? Charlisson Você, Roberto Almeida Amanhã Curtina? Olha a pergunta, vamos ver se ele responde Vai, cacete Tá demorando Sim Claro que sim, Charlie É dos meus, esse me entende, porra É, ué Mano, acho que minha cota de hoje já deu, né? Vocês devem tá falando caralho porque eu tô assistindo isso E eu tô pensando também caralho porque eu tô gravando isso Tem problema, a gente se entende daquela diferenciada Enfim, se você, sei lá, fez o sim com a boca pra dar um sorriso Valeu o vídeo aí, o que vocês acharam? Foi algo um pouco diferente, eu sei Enfim, eu espero que vocês tenham gostado Eu fiz de coração Tava com vontade de fazer isso Sei lá, deu vontade, eu fiz Então eu espero que vocês tenham curtido Me sigam no Instagram, Twitter, Facebook Tudo aqui na descrição E é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo Fui, galera Tchau